E aí pessoal, beleza cura com todos vocês? Vamos para mais um vídeo de lousa virtual aqui na Escola de Ciências da Vida e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês da doença psoríase. Para quem não sabe, a psoríase é uma doença autoimune na qual nós desenvolvemos respostas imunológicas contra as células da epidemia. Essa resposta, por sua vez, irá desencadear dois processos importantes. O primeiro processo é uma condição pró-inflamatória e o segundo processo é a proliferação de alguns tipos celulares presentes na epiderme. Os queratinócitos, por exemplo, são os mais afetados. Com isso, indivíduos que possuem psoríase em determinadas regiões do corpo ou no corpo inteiro irão aparecer certas crostas de pele, que nós chamamos de placa, e nestas crostas nós teremos respostas inflamatórias que irão acarretar dor, desconforto e, em alguns casos, sangramento e descamação destas células. É uma doença autoimune, ou seja, existe uma característica genética envolvida e, atualmente, não se tem nenhuma terapêutica adequada para se curar a psoríase. Sim, quadros paliativos. Para que a gente possa entender algumas coisas relacionadas à terapêutica da psoríase, primeiro de tudo, a gente precisa entender como essa doença acontece. Então, segue daí que eu vou explicar para vocês como se discorre a fisiopatologia da psoríase. Beleza, pessoal? Então, vamos que vamos! Bom, pessoal, para explicar a patologia da psoríase, eu vou deixar no descritivo desse vídeo um artigo que eu utilizei como referência para explicar essa doença. É um artigo publicado na Bridge Medical Journal. Ele foi publicado em 2005, um artigo de revisão, e ele é muito bom. Ele dá uma explicação bem específica para o desenvolvimento da psoríase. As figuras que eu vou utilizar aqui nessa apresentação não foram extraídas do artigo, mas o artigo, a explicação que está lá, é a explicação que eu vou utilizar. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, é só clicar aqui no descritivo do vídeo que você vai ter o link para acessar esse artigo. Bom, para que a gente possa entender a patologia da psoríase, a gente tem que levar em consideração que, como eu falei para vocês, a psoríase é uma doença autoimune. Então, existe um componente presente aí nas células da epiderme que vão ser reconhecidos pelo sistema imune. E aí, o sistema imune vai desencadear uma resposta para promover modificações aí nesta camada da epiderme. Um desses componentes na qual o sistema imune vai reconhecer é esse aqui, SLC9A3R1, que é uma proteína que faz o transporte antiporte de sódio e prótons, que está presente aqui nos queratinócitos, nas células epiteliais aqui da pele. E aí, o que vai acontecer? Como a doença psoríase é uma doença autoimune, nós podemos ter modificações genéticas nos linfócitos T que vão reconhecer essa proteína quando apresentada pelas células dendríticas. Nós podemos ter modificações genéticas nesta própria proteína, na qual a modificação dela vai fazer com que os linfócitos T reconheçam ela também quando apresentada pelas células dendríticas. Então, a grosso modo, como é que a gente pode determinar isso? Então, as células dendríticas vão fagocitar aqui algumas células da epiderme e vão processar alguns antígenes e vão externalizar justamente esta proteína processada aqui via MHC de classe 1. Quando a célula dendrítica apresenta para o linfócito T esta proteína, se esse linfócito T reconhecer esta proteína aqui, ele vai sofrer toda uma etapa de diferenciação, além de ter sinalização de outras células do sistema imune para promover a sua diferenciação. E esse linfócito T, CD4 positivo, ele vai se diferenciar em linfócito TH17. O linfócito TH17, por sua vez, ele secreta algumas interleucinas, como, por exemplo, a interleucina 17 e a interleucina 22, que irão promover respostas aqui nos queratinócitos presentes aqui na pele do indivíduo. Essa resposta que vai ser desenvolvida aqui nesses queratinócitos vai fazer com que eles ativem a sua proliferação celular. Essa proliferação vai sendo contínua, porque a apresentação antigênica também vai sendo contínua e esses linfócitos TH17 vão continuamente secretar essas interleucinas. Além disso, nós temos outras células também que vão secretar outras interleucinas, como, por exemplo, os macrófagos ativados, secretar interleucina 20, 19, 24, TNF-alfa sendo secretado aqui também por outras células, enfim. Nós vamos ter um apanhado de citocinas sinalizando aqui na pele do indivíduo, principalmente para os queratinócitos, para que eles se proliferem. Então, a proliferação desses queratinócitos vai ser contínua. Conforme eles vão se proliferando, eles vão se sobrepondo um ao outro e vai formando aquela placa de células na pele de indivíduos que possuem a psoríase. Isso é um ciclo vicioso. Por quê? Conforme a gente vai produzindo essas citocinas, a maior parte delas pró-inflamatórias e sinalizadoras para respostas mitogênicas, ou seja, de proliferação celular, nós vamos ter um aumento da população de células e, juntamente com isso, uma resposta pró-inflamatória, que pode causar lesões aí no tecido. Então, essa condição proliferativa e contínua, dado pela sinalização de uma série de interleucinas, vai acarretar justamente nisso aqui que você está vendo na tela. Então, nós temos aqui alguns casos de psoríases em diferentes locais do corpo. Aonde estiver acontecendo a resposta imunológica é aonde estará acontecendo a formação dessas placas de queratinócitos em indivíduos com psoríase. Então, pode acontecer em qualquer lugar do corpo. Aqui nós temos um caso de acontecer nas mãos. Você nota que ocorre até um descamamento aqui de epitélio, por decorrência de que, como você está proliferando muito e desencadeando uma resposta pró-inflamatória, juntamente com isso, você pode matar essas células e elas acabam descamando. Então, elas assumem essa aparência aqui. Em alguns casos, você pode ter até sangramento, por decorrência de ter uma lesão celular, uma resposta pró-inflamatória proeminente. Você pode ter na nuca, nos cotovelos e, em casos bem mais graves, você pode ter essa resposta disseminada pelo corpo inteiro. E aí você vai ter descamamento de pele pelo corpo inteiro. Isso por decorrência de que você está ativando linfócitos, que podem ser autorreativos ou linfócitos que reconhecem aquela proteína, que é uma dos candidatos, que tem modificações. Então, ela vai ser apresentada pelo linfócito T, quer dizer, para o linfócito T, e vai ocorrer todo o processo de diferenciação, formação de TH17 e secreção de uma série de interneucinas que irão ativar a proliferação dos queratinócitos e aí ativar também respostas imunológicas. Por isso que a gente observa aqui todas essas características aqui. Isso, obviamente, é relativamente dolorido, é altamente incômodo para o indivíduo, e é muito difícil você tratar porque atualmente algumas terapêuticas disponíveis aqui no Brasil não são o suficiente para que você realize um tratamento adequado. O que se está observando hoje, em alguns casos, são algumas drogas que estão ainda em fase de estudo, mas já estão em fases clínicas de triagem. Muitas dessas aqui que estão demonstradas estão em fase 2 de estudos clínicos, então tão logo elas estarão sendo aprovadas, mas isso não no Brasil, mas em outros países, que nada mais são do que alguns anticorpos monoclonais que vão reconhecer algumas interneucinas importantes para você desencadear a resposta de formação das placas aqui da psoríase. Então você tem aqui esses anticorpos que vão reconhecer. A interneucina 17, a interneucina 23, vai ter também algumas outras drogas que vão reconhecer o receptor de interneucina 17 e também impedir aqui a transcrição de citocinas por estas células aqui do sistema imune. Então você tem aqui o topacinitib, o ruxotinib, e além desses outros anticorpos aqui que tem alguns nomes estranhos aqui, eu vou até evitar de falar um deles, porque pode ser que eu ganhei. Então você pode ter essas respostas aqui. Além disso, também tem uma outra droga que já está aprovada, que chama Premilast. Essa Premilast vai bloquear a resposta da fosfodiesterase em algumas células presentes aqui na placa de epitélio da psoríase. Essa diminuição da atividade da fosfodiesterase pode fazer com que você diminua a produção de TNF-alfa e outras interneucinas pró-inflamatórias, e aí você pode auxiliar no tratamento em condições pró-inflamatórias aqui no caso da psoríase. Hoje, o que normalmente se usa são corticóides para diminuir a resposta imune, mas é um paliativo que apresenta uma série de efeitos adversos. Então, espera-se que futuramente essas drogas sejam capazes aí de promover uma resposta adequada no tratamento à psoríase. Beleza, pessoal? E é isso. Ficou fácil agora, né? Bom, se você entendeu e gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso material. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui no botão Se Inscrever para você receber todas as nossas atualizações e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Além disso, participa do canal do YouTube e da página do Facebook dos nossos queridíssimos parceiros, o professor Rogério Gose, o Diego Balazzo, do Medicina Resumida, e o Caino Matos, do canal de Biosciências. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo desse vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos, se Deus quiser. Fiquem com Deus.